Salve, gordinhos e gordinhas da família C.A. Estamos de volta! Desculpa, galera, há muito tempo sem vídeo aí pra vocês, mas eu não tava bem, tava bem mal disposto, sem vontade de pegar a câmera pra gravar. Acontece isso às vezes pra quem é um produtor de conteúdo, mas tamo de volta! Como a gente ainda não bateu a meta de likes do último vídeo, galera, qual que é a meta de likes pra esse vídeo, gordinha? 600 likes! Então capricha aí, galera! Vamos lá, capricha nesse like aí e peço também pra todos vocês que gostam da gente que compartilhem os vídeos. Se você estiver na nossa página do Facebook, também vai lá, dá um like e compartilha. Se você tá no Twitter, dá um RT pra ajudar. Se você tá no Instagram, dá uma curtida na foto, nas coisas que a gente posta, sempre ajuda bastante isso aí também. Porque só assim o canal Casal América vai crescer mais do que já chegou. A 23 mil inscritos! Batemos ontem, galera! Ontem a gente bateu 23 mil inscritos, a gente agradece a todo mundo aí. E aos novos inscritos que chegaram, sejam bem-vindos! Quando eu vi isso ontem, eu comecei a pular e gritar e... Parecia uma perereca! E é claro, pra gente chegar em 30 mil, galera, vamos se inscrever aí no canal e também, né, ativa aquele sininho. Que ele vai fazer assim, sai o vídeo novo do Casal América! Entendeu? E aí você vai receber a notificação quando sair vídeo novo. Redes sociais, Patreon, estão tudo aí na descrição, se você quiser ir lá. O Patreon, pra quem não sabe, é pra ajudar financeiramente o canal. Quem quiser tá aí o link na descrição, demorou? Muita gente perguntou sobre a minha blusa, baby. É? É, olha aí. É um... Coala, eu acho. É um animal. E desculpa aí o vento, galera, porque... Tá sol e dublado ao mesmo tempo. E o gordinho tá fazendo cocô. O que que foi? Nojo. Nojo? Chegou a hora do quê? Hora de limpar. E aí, galera, a gente tá aqui no McDonald's. Faz tempo que a gente não comia, né? Faz bastante, né? E foi engraçado que hoje até ganhamos um brinde. Eu acho que é, né? É, é. Tipo, vocês não vêm aqui faz tempo, então vocês vão ganhar um brinde. Eu pedi um Double Quarter Pounder. É, vem com dois... Duas carnes e tal, ó. Tá vendo, galera? Uma batatinha grande. E isso aqui, eu ganhei. Pois é. Porque ela fez o da Abby errado, né? Eu pedi um café, um café gelado. E aí fizeram mais um café pra ele. Só pra fazer. É pra ele. Presente. E a Abby pediu dois... Cheeseburger, hein? Sim, só... É um conjunto de dois cheeseburger. Uma batatinha e também um frappé. Exato. Tudo isso aqui, 17 dólares. Pois é. Bem barato. Cara, quando eu comprava um lanche no Brasil, era 25, 30, às vezes 20. Um lanche. E não era grande, batata grande. Eu tinha que pagar um dólar pra batata grande. Extra, enfim. E esse bico aí? Ah, o bicão. Galera, já vou avisar vocês. Se tiver muito vento nesse áudio, é que hoje tá complicado de gravar ao ar livre. Tá bem vento, tá fresquinho, tá gostoso. Tá muito gostoso. Pra gravar, tá complicado. A gente acabou de sair lá do Mac, né? A gente ia na TJ Maxx, mas o horário já tá apertado. É. E... Porque o cinema lá, o filme é às 4h e 5h, já são 3h30. Ah, pois é. E a gente ia até fazer uma live também no Facebook, lá na TJ Maxx. Mas eu acho que a gente vai fazer dentro do cinema. Pois é. Vai ser difícil. É. Então se você não segue a gente no Facebook e nas redes sociais, a gente faz live lá no Facebook, viu? Frequentemente. Vai ser a terceira em 3 dias. É verdade. E outro fato muito interessante, Gordinho, que eu quero falar pra eles, foi quando a gente pegou o Uber. Ah. Eu não gravei no Uber, por quê, galera? O cara estava nos filmando. Estava mesmo. Eu acho que é uma câmera de segurança pra ele, né? Foi o que ele falou, mas eu achei meio assustador. Sim, eu acho que provavelmente ele já deve ter sofrido algum assalto, ou alguém já ameaçou ele. É, talvez. Eu entendo por um lado, mas por outro, sei lá, achei meio estranho. É, tipo, eu vi, tinha uma telinha, ele estava nos filmando e eu perguntei, por que você tem uma câmera nos filmando? Ele falou pra ter mais segurança. É, e no McDonald's foi engraçado também. É, hoje... Hoje o dia tá muito louco. É. Fala aí, Gordinho, o que a mulher falou pra mim? Então, a mulher foi um pouco rude com a gente e depois ela falou... Não, ela foi rude, depois ela foi super gentil, porque ela deu um negócio lá pra gente. E depois ela foi rude de novo. Ela falou pra ele, seja gentil com a sua esposa. Tipo, o que eu fiz, cara, tá ligado? Eu tava, eu fui, fui o grosso contigo? Não, eu falei, tipo, não, a gente... Eu não fiz um nada, eu não falei um nada pra Abby. E ela, tipo, seja gentil com a sua esposa. Eu não sei o que ela deve ter achado de mim. Deve ser porque eu sou muito gato e ela queria ter um marido gentil assim também. Bora lá no cinema, porque é hora de morfar. Go, go, Power Rangers! Depois a gente conversa mais sobre isso. Porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse assunto. Go, go, Power Rangers! Acabamos de sair do cinema aqui, gente! É sério isso? Que isso, tu quer ser uma Ranger agora? Quero! Power Ranger você quer ser? Quero ser o Power Ranger que usa roupa feita. Quero, tipo, roupa feita. Ai, gente, eu quero ser o Power Ranger que usa roupa rosa. Vai se ferrar. Rosinha. Vai se ferrar. Na verdade, isso aqui é um roxo, né? Galera, que filme fantástico, velho! Eu curti demais. Eu nunca tinha assistido o desenho. Vamos ver uma experiência de alguém que nunca assistiu. O que você achou do que é Power Rangers? Eu achei legal. Teve algumas piadas bobas e eu gostei disso, porque eu adoro piadas bobas. Eu gostei das cenas de ação, de lutar. É, foi legal, foi legal. Assim, a Abby, ela não pegou os pontos de referência que esse filme teve, galera. Cara, teve muita nostalgia pra quem é fã de Power Rangers assim como eu. Cara, eu desde moleque eu assistia quando eu voltava da escola e ficava lutando com ninguém no meio da sala. Sacou? Minha mãe sabe disso, se ela estiver assistindo isso, ela vai lembrar disso. Eu ficava... Entendeu? Eu fazia isso o tempo todo. E quando eu tinha o meu amiguinho da escola, eu fazia também. Cara, quanta referência do Power Rangers antigo, cara. Quanta referência. Seja a música, seja o Alpha falando... Ai, ai, ai! Tá ligado? Tipo, a música. Google Power Rangers. Transformers. Tipo, tudo isso, cara. E teve outras coisas que eu não posso falar, mas eu posso falar uma referência que teve que a Gordinha também não se ligou. Que é uma parte de, tipo, de frame de 2, 3, 4 segundos no meio da batalha que vocês vão perceber que tem uma referência a Transformers, ok? Vão lá, assistam. A gente não tá dando spoilers pra vocês, mas tem muita referência. Eu prefiro a Kimberly antiga. É muito mais bonita. Muito mais encantadora. É mesmo? Mas você tá aqui. E se eu me tornar uma nova Kimberly um dia? Vai gostar? Você não é Kimberly. Você sempre será minha amada e minha gordinha fofa. Se você é fã, vá assistir. Porque esquece todos aqueles filmes antigos do Power Rangers. E foca nesse, porque é sensacional. Na boa, eu... A Abby viu o tempo todo, eu falei algumas palavrinhas que não era pra falar no meio do filme. De caramba, como é o moleque? Ah, blá 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 blá. É, ele pirou. Toda hora ele tava pirando. Ele... Toda hora ele tava quase gritando. E eu tava, tipo, não fala tão alto no meio do filme, caramba. Não tem como, cara. Eu sou muito fã desde moleque. Seja Power Rangers, Changemen, Cyber Cops, Blackham Hider. Tanta coisa que eu assistia quando eu era moleque. E eu não era da galera que assistia desenho. Eu era da galera que assistia esses super-heróis japoneses, chineses, coreanos. Sei lá de onde que é. Mas você que sabe, fala aí pra gente nos comentários de onde que são. E, mano, vá assistir. Até a Abby, que nunca assistiu, gostou. Gostei. Tem alguém que participa desse filme que é o ator de Breaking Bad, Walter White. Pois é. Todo mundo que viu o trailer, todo mundo que viu o sinopse ou em algum site sabe lá o nome dele e sabe quem é a pessoa. Agora eu entendi como os Power Rangers têm tanto... tanta força. É porque o Walter White, ele faz drogas e eles tomam as drogas e usam e tal. E aí eles ficam super-fortes. Agora tudo faz sentido. Entendi agora. Por quê? Por quê, Deus? Fala comigo. Por quê? E a minha nota é cinco pipocas. A minha também. Vai ir no Brasil assistir, cara, porque... Depois dessa. Bom, galera, agora a gente tá aqui no Walmart. Ei, friend. Ei. Esquece, gordinha. Não vai rolar. Não vai rolar. Ei, bota aqui, ó. Quanto vai? Eu quero. A gordinha tá aqui procurando umas... Aqui é um setor cheio de maquiagem, você tá vendo? Mas antes, rapidinho de mostrar o que ela vai comprar. A gente comprou isso aqui, galera, ó. Pra encher aqueles liquidozinho de... Do spray pra jogar aqui no brinco, porque tá um pouquinho doendo demais. A mulher falou que era só passar com o pano, mas não tá adiantando. Então a gente comprou esses suportezinhos. Custou R$ 97,00. Tá, galera? A Physician's Formula é uma base que é feita de minerais. E vem com um negociozinho pra aplicar e tal. E vem bastante maquiagem nesse pote e custa entre 10 e 11 dólares. Compensa? Não sei, eu nunca usei essa marca. Ah, é uma nova? Sim, mas dizem que essa marca é muito boa. Ah, entendi. Aqui é o paraíso pra você, né? Com certeza, olha. Qual o batom? Mostra aí. Todos. E várias coisas, galera. Tem desse lado aqui também, ó. Olha aqui, um monte de coisa, gente. Gente. Olha. Olha essa cor. Quanto que é um batom desse? Que marca que é? Maybelline. Maybelline. Quanto que é? R$ 5,48. Você decidiu pegar mais o quê? Isso é a base da base. Ou seja, é o que você coloca antes de passar a base no seu rosto. Sua marca aí é boa? Qual que é a marca? É uma marca muito boa. É uma marca barata, mas é conhecida como a marca de qualidade cara por um preço barato. Quanto? Mostra aí. Custa R$ 6,00. Aqui, né? E vem 14 ml. Isso aí, né? Sim. E vocês só usam um pouquinho. Então vai durar bastante tempo. É isso aí, galera. Não se esqueçam que a meta de likes para esse vídeo é quanto, gordinha? R$ 500. Não se esqueçam também de se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo. Ative o sininho que ele vai fazer blum blum e vai te avisar que sai um vídeo novo. Redes sociais estão aparecendo todas aí. Estão tudo na descrição. Também tem o Pentrum para você estar ajudando o canal. Demorou? E vídeos todos os dias ou quase todos os dias às? Às 7 horas, horário de Brasil. É isso aí. Demorou, galera? E, gordinha, qual que é a hashtag para quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Power Rangers. Uau! Então deixa aí nos comentários se você assistiu até aqui. Demorou? Obrigado, família Céu. Vocês são top demais, top da balada. Tamo junto. Misturado. E tchau!